Você vê, olha, bacana, como Deus é grandioso, é glorioso, né? E só as pessoas que pensam podem observar isso. Deus não nos deu a imagem dEle física. Nós não temos a imagem de Deus, a imagem física. Deus nos deu o quê? A palavra. Se tivéssemos aqui uma imagem, ainda que fosse de ouro, tivesse uma expressão santa, sagrada, o que que essa imagem faria em você? Encheria os seus olhos. Encheria os seus olhos. E as informações que os seus olhos captam da imagem, passam para onde? Para o coração. E do coração gera o quê? A emoção. Emoção. Sentimentos. E a sua mente fica infrutífera, neutralizada, porque você foca os seus olhos físicos numa imagem e é atraído por essa imagem. Essa imagem faz com que as suas emoções venham a florar. Mas a sua mente fica infrutífera, porque você não pensa. Você não raciocina. Assim também é com respeito, por exemplo, à televisão. Quando você assiste televisão, você pensa menos do que quando você ouve o rádio. Porque no rádio, quando você está ouvindo um programa de rádio, você está só ouvindo. Os seus olhos não estão vendo nada. Enquanto você está só ouvindo, você tem capacidade de raciocinar. É ou não é? Mas na televisão não. Você vê, então as suas emoções afloram. Você pensa também, mas fica dividido entre as suas emoções e o seu pensamento. Eu gosto mais de rádio do que televisão. Porque me ajuda a pensar, a raciocinar.